Aqui é a cor do meu piso Vendo que tem uns que está branquinho Tem uns que está meio encardito Está vendo? A outra garagem lá de cima também Aí ó Da garagem Aqui está lavado Olha lá Olha a diferença Aí ó Está branquinha Olha a diferença E aí 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 E aí